Se tu me quiseres beijar Os beijos trazem desejo Os beijos nunca são iguais Um beijo dado com paixão Fica no coração e nunca é demais Dá-me um beijo, dá-me um beijo Dá-me um beijo com calor Dá-me um beijo diferente Dá-me um beijo com amor Dá-me um beijo, dá-me um beijo Dá-me um beijo divina O teu beijo é tão quente É um beijo sensual Se tu me quiseres beijar Tens que ser mais atrevido Tens que saber apertar Quando vens dançar comigo Os beijos trazem desejo Os beijos nunca são iguais Um beijo dado com paixão Fica no coração e nunca é demais Dá-me um beijo, dá-me um beijo Dá-me um beijo, dá-me um beijo Dá-me um beijo com calor Dá-me um beijo diferente Dá-me um beijo com amor Dá-me um beijo, dá-me um beijo Dá-me um beijo divina O teu beijo é tão quente, é um beijo sensual Dá-me um beijo, dá-me um beijo, dá-me um beijo com calor Dá-me um beijo diferente, dá-me um beijo com amor Dá-me um beijo, dá-me um beijo, dá-me um beijo divina O teu beijo é tão quente, é um beijo sensual Dá-me um beijo, dá-me um beijo, dá-me um beijo com calor Dá-me um beijo diferente, dá-me um beijo com amor Dá-me um beijo, dá-me um beijo, dá-me um beijo divina O teu beijo é tão quente, é um beijo sensual O teu beijo é tão quente, é um beijo sensual Esta noite vou deixar Que a minha imaginação Deixo o mundo a pensar Que está de pernas para o ar E que não é ilusão Para mim tudo é incerto O amor nunca está perto Vou quebrar todas as leis Nos mais dois irá dar seis Para que tudo bata certo Vou pintar o mundo a uma só cor Nada vai ter o mesmo sabor Até as estrelas vão mudar Os rios não vão correr para o mar Vou pintar o mar Vou pintar o mundo a uma só cor Nada vai ter o mesmo sabor Vou tocar as luas de lugar E tudo o que mexe vai andar De pernas para o ar Para mim tudo é incerto O amor nunca está perto O amor nunca está perto Até as estrelas Até as estrelas vão mudar Até as estrelas vão mudar Os rios não vão correr para o mar Vou pintar o mundo a uma só cor Nada vai ter o mesmo sabor Vou trocar as luas de lugar E tudo o que mexe vai andar De pernas para o ar Tudo isto é fantasia Mas eu gosto de poder sonhar É só com a giga Que eu ponho o mundo de pernas para o ar O que está no mundo a uma só cor Nada vai ter o mesmo sabor Até as estrelas vão mudar Os rios não vão correr para o mar Vou pintar o mundo a uma só cor Nada vai ter o mesmo sabor Até as estrelas vão mudar Os rios não vão correr para o mar Vou pintar o mundo a uma só cor Nada vai ter o mesmo sabor Vou trocar as ruas de lugar E tudo o que mexe vai andar De pernas para o ar E tudo o que mexe vai andar Se já não me queres Se já não me queres por mim Se já não me queres por mim Eu amo e faço tudo por mim Eu não quero que este amor Acaba assim Eu faço tudo por mim Quem sou eu para ti? O teu silêncio me incomoda Quem sou eu para ti? Pôs na cabeça a andar à roda Quem sou eu para ti? É a pergunta que eu te faço Mas tu nunca tens resposta para dar Quem sou eu para ti? Quem sou eu para ti? Olhos nos olhos eu pergunto Quem sou eu para ti? Vivo escalado no teu mundo Quem sou eu para ti? Trás-me um beijo e um abraço Mas tu não te tens resposta para dar Quem sou eu para ti? Quem sou eu para ti? Se já não me queres por mim Podes partir Nunca andes comigo Só por eu querer O meu coração está preparado Para ouvir O que tu não tens coragem Para dizer Se já não me queres O que fazes aqui Nunca me disseste O que sentes por mim Sabes que te amo E faço tudo por ti Eu não quero que este amor Acabe assim Eu faço tudo por ti Quem sou eu para ti? O teu silêncio me incomoda Quem sou eu para ti? Pois na cabeça andar à roda Quem sou eu para ti? É a pergunta que eu te faço Mas tu não te tens resposta para dar Quem sou eu para ti? Olhos nos olhos eu pergunto Quem sou eu para ti? Eu escalado no teu mundo Eu escalado no teu mundo Quem sou eu para ti? Quem sou eu para ti? Quem sou eu para ti? Amém Não há homem mais bonito Que o homem português Tem no olhar a ternura De quem ama com loucura Quando a senta de vez É o homem mais bonito É alegre e brincalhão O seu beijo é tão quente Não há mulher que lamente Por lhe dar seu coração Quem é, quem é, quem é Que nos dá muito carinho Muitos beijos de amor Quem é, quem é, quem é Que nos jura amor eterno Nos conhece e dá valor Quem é, quem é, quem é Que nos ama com loucura E nos chama de querida Quem é, quem é É o homem português O amor da nossa vida É o homem português Não há homem mais bonito Que o homem português Gosta de tudo perfeito Apenas tem um defeito Que é tudo à primeira vez É moreno e atrevido Gosta de muita atenção Quem é, quem é, quem é Quem é, quem é, quem é Que nos dá muito carinho Muitos beijos de amor Quem é, quem é, quem é Que nos jura amor eterno Que nos conhece e dá valor Quem é, quem é, quem é Que nos ama com loucura E nos chama de querida Quem é, quem é É o homem português O amor da nossa vida Quem é, quem é, quem é Que nos dá muito carinho Muitos beijos de amor Quem é, quem é, quem é Que nos jura amor eterno Nos conhece e dá valor Quem é, quem é, quem é Que nos ama com loucura E nos chama de querida Quem é, quem é É o homem português O amor da nossa vida Eu descobri Que o teu amor é veneno Faz-me dar o que tenho E queres sempre mais Eu já senti Que o teu doce veneno Não é forte, é ameno É gostoso demais Mordes meu peito Mordes minha boca Tudo é perfeito Tudo é perfeito O teu veneno foi morta Tu és o meu veneno Doce veneno 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 Tu és o meu veneno Veneno que mata com dor Tu és o meu veneno Doce veneno 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 Eu descobri que o teu mundo é pequeno Mas é grande o veneno que tens para dar Eu já senti que o teu corpo é veneno Que o teu olhar é sereno e gostas de amar Mordes meu peito, mordes minha boca Tudo é perfeito, o teu veneno foi montado Tu és o meu veneno, doce veneno Veneno, veneno de amor Tu és o meu veneno, veneno que mata com dor Tu és o meu veneno, doce veneno de amor Tu és o meu veneno, doce veneno Veneno, veneno, veneno que mata com dor Tu és o meu veneno, doce veneno Veneno, veneno, veneno Veneno, veneno, veneno Se eu pudesse esquecer Fazer de ti uma aventura Se eu pudesse não sofrer O que sofri nesta loucura Eu pensei e quis viver Um grande amor, triste ilusão Não pensei que ia morrer Com tanta dor nesta paixão Sai, sai, sai da minha vida Eu tenho o meu orgulho E se eu por ti fiz tudo Não fui correspondida neste amor Sai, sai da minha vida Eu tenho o meu orgulho E antes que perca tudo Prefiro morrer nesta minha dor Se eu pudesse esquecer E apagar do pensamento Quando vens sem eu querer Vem de novo o sentimento Eu pensei e quis viver Um grande amor, triste ilusão Não pensei que ia morrer Com tanta dor nesta paixão Sai, sai da minha vida Eu tenho o meu orgulho E se eu por ti fiz tudo Não fui correspondida neste amor Sai, sai da minha vida Eu tenho o meu orgulho E antes que perca tudo Prefiro morrer nesta minha dor Oh, sai, sai da minha vida Sai, sai da minha vida Eu tenho o meu orgulho Eu tenho o meu orgulho E se eu por ti fiz tudo Não fui correspondida neste amor Sai, sai da minha vida Eu tenho o meu orgulho E antes que perca tudo Prefiro morrer nesta minha dor Oh, sai da minha vida Oh, sai da minha vida Oh, sai da minha vida Juro que quando chegar te vou enviar um bilhete postal Não quero que tu esqueças nosso amor de frão a gosto em Portugal Sei que vais ficar sozinho e pensar que tudo foi uma ilusão Mas não te esqueças que és meu e que eu sou dona do teu coração Amor de frão, amor de frão, o agosto já passou e eu vou partir Amor de frão, amor de frão, para o ano eu juro que hei de voltar Amor de frão, amor de frão, vou embora mas quero te ver sorrir O tempo passa depressa, vou cumprir minha promessa que só tu amor de frão eu vou amar Juro que quando chegar te vou enviar um bilhete postal Não quero que tu esqueças nosso amor de frão a gosto em Portugal Sei que vais ficar sozinho e pensar que tudo foi uma ilusão Mas não te esqueças que és meu e que eu sou dona do teu coração Amor de frão, amor de frão, amor de frão, o agosto já passou e eu vou partir Amor de frão, amor de frão, amor de frão, amor de frão Amor de frão, amor de frão, vou embora mas quero te ver sorrir O tempo passa depressa, vou cumprir minha promessa que só tu amor de frão eu vou amar Amor de frão, amor de frão, amor de frão, o agosto já passou e eu vou partir Amor de frão, amor de frão, amor de frão, amor de frão Amor de frão, amor de frão, vou embora mas quero te ver sorrir O tempo passa depressa, vou cumprir minha promessa que só tu amor de frão eu vou amar O tempo passa depressa, vou cumprir minha promessa que só tu amor de frão eu vou amar Amor de frão, amor de frão, amor de frão, amor de frão Não posso ficar a imaginar que para onde fores tu não vais voltar Nunca foi segredo que por te querer mais tarde ou mais cedo eu ia sofrer Não posso ficar aqui sempre a chorar Sabes como eu onde é o teu lugar Nunca foi segredo que sempre tive medo de um dia te perder Eu quero ter o teu amor sempre comigo Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quando chorar que seja de felicidade Por tu seres meu, o meu abrigo Eu quero ter o teu amor sempre comigo Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quero que todos vejam que eu tenho vaidade Por eu ser tua e tu meu amigo Não posso ficar a imaginar Que para onde fores tu não vais voltar Nunca foi segredo que por te querer mais tarde ou mais cedo eu ia sofrer Não posso ficar aqui sempre a chorar Sabes como eu onde é o teu lugar Nunca foi segredo que sempre tive medo de um dia te perder Eu quero ter o teu amor sempre a chorar Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quando chorar que seja de felicidade Por tu seres meu, o meu abrigo Eu quero ter o teu amor sempre comigo Eu quero ter o teu amor sempre a chorar Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quero que todos vejam que eu tenho vaidade Por eu ser tua e tu meu amigo Eu quero ter o teu amor sempre a chorar Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quando chorar que seja de felicidade Quando chorar que seja de felicidade Por tu seres meu, o meu abrigo Eu quero ter o teu amor sempre comigo Eu quero ter o teu amor e estar contigo Quero que todos vejam que eu tenho vaidade Por eu ser tua e tu meu amigo Mãe querida minha mãe querida Para mim tu és o meu anjo da guarda Para ti serei sempre menina Minha mãe querida, minha amada Minha mãe a ti eu agradeço Todo amor que me pudeste dar Foi muito mais do que eu mereço Sempre me soubeste perdoar Minha mãe tu sabes que eu te quero Que te adoro e amo com ternura Meu amor por ti é tão sincero Sem ti a minha vida é loucura Mãe querida, minha mãe querida Tu és tudo o que mais amo nesta vida Mãe querida, minha mãe querida És a melhor mãe do mundo e minha amiga Mãe querida, minha mãe querida Para mim tu és o meu anjo da guarda Para ti serei sempre menina Minha mãe querida, minha mãe querida Minha mãe querida, minha amada Minha mãe querida, minha amada Minha mãe a ti eu agradeço Todo amor que me pudeste dar Foi muito mais do que eu mereço Sempre me soubeste perdoar Minha mãe tu sabes que eu te quero Que te adoro e amo com ternura Meu amor por ti é tão sincero Sem ti a minha vida é loucura Mãe querida, minha mãe querida Tu és tudo o que mais amo nesta vida Mãe querida, minha mãe querida És a melhor mãe do mundo e minha amiga Mãe querida, minha mãe querida Para mim tu és o meu anjo da guarda Para ti serei sempre menina Minha mãe querida, minha mãe querida Minha mãe querida, minha mãe querida Tu és tudo o que mais amo nesta vida Mãe querida, minha mãe querida Mãe querida, minha mãe querida Quero te dar Quero te dar Quero te dar o meu amor sincero Quero que saibas que por ti espero Para beijar essa boca marota Quero te dar Quero te dar o meu amor sincero Dizer ao mundo que és tu que eu quero Que são teus beijos que me põe louca Pediste o meu amor naquela noite Pediste por favor para ser tua Meu coração saltou de alegria Porque ser tua um dia Era tudo o que eu queria Meus olhos te dirão e consentiram Que os meus lábios fossem teus Nessa noite de amor Agora que eu sou tua Agora que eu sou tua e tu és meu Não precisas dar-me a lua Porque o meu amor é teu Quero te dar Quero te dar o meu amor sincero Quero que saibas que por ti espero Para beijar essa boca marota Quero te dar Quero te dar o meu amor sincero Dizer ao mundo que és tu que eu quero Que são teus beijos que me põe louca Pediste o meu amor naquela noite Pediste por favor para ser tua Meu coração saltou de alegria Porque ser tua um dia Era tudo o que eu queria Meus olhos te dirão e consentiram Que os meus lábios fossem teus Nessa noite de amor Agora que eu sou tua e tu és meu Não precisas dar-me a lua Porque o meu amor é teu Quero te dar Quero te dar o meu amor sincero Quero que saibas que por ti espero Para beijar essa boca marota Quero te dar Quero te dar o meu amor sincero Dizer ao mundo que és tu que eu quero Que são teus beijos que me põe louca Quero te dar o meu amor sincero Quero te dar o meu amor sincero Quero que saibas que por ti espero Para beijar essa boca marota Quero te dar o meu amor sincero Quero te dar o meu amor sincero Dizer ao mundo que és tu que eu quero Que são teus beijos que me põe louca